Avisei todas as quebradas Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, avisa pra geral É o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Sempre pedia pra ela liberar E ela ficava com essas palhaçadas Falava que não, não chegou o momento Que quando chegasse dormia lá em casa Se tem coragem, então vem Vem transar, transar, transar Se tem coragem, então vem Vem transar, transar, transar Se tem coragem, então vem Vem transar, transar, transar Se tem coragem, então vem Vem transar, transar, transar Sempre pedia pra ela liberar E ela ficava com essas palhaçadas Falava que não, não chegou o momento Que quando chegasse dormia lá em casa Se tem coragem, então vem Vem transar, transar, transar Se tem coragem, então vem Vem transar, transar, transar Pramo direto é o que interessa, né? É o Gui Moraes, né, é o Gui Moraes, sempre pedia pra ela liberar E ela ficava com essas palhaçadas, falava que não, não chegou o momento Que quando chegasse dormia lá em casa Se tem coragem tão vem, vem transa, transa, transa Sempre pedia pra ela liberar E ela ficava com essas palhaçadas, falava que não Não chegou o momento que quando chegasse dormia lá em casa Se tem coragem tão vem, vem transa, transa, transa Se tem coragem tão vem, vem transa, transa, transa É o Gui Moraes, né, é o Gui Moraes, né Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Tem esse jeito, ó Tem esse jeito, ó